Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a mudança no programa de pontos dos cartões American Express. O Bradesco anunciou mudanças ruins para os cartões American Express. Será que vai continuar tendo os cartões American Express? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Bradesco está enviando para seus clientes que tem os cartões American Express, seja ele qual for a variante do cartão, estão recebendo comunicado do Bradesco Cartões informando mudanças e regras novas no programa de utilidade dos cartões American Express. Uma das mudanças que o Bradesco mandou é a retirada do pagamento de contas através dos cartões que pontuavam os clientes que faziam pagamento através dos cartões American Express e ganhava pontos no programa Livelo. Agora não é mais possível fazer isso com os cartões American Express. O programa Membership Heroids Turbo, que você ligava na central para turbinar os pontos dos cartões Gold, Green e o Platinum, não era automático, serão descontinuados, não é mais possível fazer isso e só serão aceito inscrições até o dia 14 de abril de 2019. Após isso, os cartões terão os pontos, os pontos serão esses que eu vou falar já já aqui no vídeo. O Turbo, o Gold, 1.5 por dólar gasto. No Turbo, o Green, 1.3 por dólar gasto. Olá, bem-vindo aos cartões American Express. Cartões American Express. Seja bem-vindo. Para manter seus dados atualizados, desejo a cadastrar seu celular... Fala com o Leandro. Eu queria tirar uma informação, por gentileza. Tudo bem, Leandro? Tudo. Eu recebi um comunicado na internet que os cartões Bradesco, America Express vai ter os pontos reduzidos a partir de 15 de abril. Eu queria confirmar se vai ser reduzidos os pontos do cartão de Platinum Car. Me confirma, por gentileza, os três últimos dígitos do cartão. Obrigada pela confirmação. Peço que você me aguarde só um momento, por gentileza, enquanto eu faço a validação dos dados em que tem, ok? Ok. É, eu queria saber só dos pontos, se eles vão ser reduzidos. Se os pontos vão ser mesmo reduzidos, né? É. Ah, tá. Um momento, por favor. E tem um comunicado na internet que os pontos dos cartões America Express vai ser reduzidos, né? Então é quente. Obrigada por ser retardado. Conforme eu identifiquei, o cartão que você possui, com a... Não tem nada. Oteração não alterarão, não. Não alterarão, não. Todos os cartões caros não tem, não. Não alterarão. Cartão de contas dos cartões lá. Por exemplo, o Black Card, Gold Card, Platinum Card, esses não sofrerão alteração. Pra quem já tem. Não. Eles não sofrerão nenhuma alteração na pontuação. Eles falam tudo com os cartões. Ah, tá. Isso que eu tinha para mim. Tá. Isso que eu tinha para mim. O Green, o Gold e o De Platinum Card vai manter a mesma pontuação, então. Isso. A mesma pontuação. Ah, 1.3 é 1.5 no Turbo, né? Não entendi. É 1.5 no Gold e o Green. Então, a tal é o Platinum que é 1.5. O Green e o Gold é 1.3. O De Platinum Card... Cada dólar. O De Platinum Card vai ser 1.5? O Platinum Card. É 2.2. 2.2. E o Green... 1.3 e o Gold... 1.5. Isso. E quem pediu os novos, vai ser o mesmo ou não? Então, quem não fala se esses aqui, só está falando que eles não sofrerão nenhuma alteração. Não sofrerão alteração. É. Então, tá. Provavelmente até para os novos. Ah, tá bom. Não sofrerão alteração. Tá bom, então. Tudo bem? Obrigado, viu? Mais alguma informação? Brigadão. Informe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem, gente. Vocês viram que eu liguei na central do América Express e eles estão com dúvidas. Você viu que a moça, você viu que a moça, ela leu o texto que realmente estava lá para ela e ela confirma que os três cartões, Green, Gold e The Platinum Card, mantém a pontuação para clientes, que é antigo e os novos também. Portanto, o que está escrito naquela carta que o Bradesco divulgou na carta, não se aplica a esses cartões América Express. Então, quando você vê lá, Bradesco Gold, América Express, 1.2 para 1 ponto, é aquele da linha Credit, tá? O Bradesco Exclusive Gold, América Express, 1.2 para 1 ponto, linha Credit. O Bradesco Platinum, América Express, esse América Express Platinum, tá? E o Bradesco Prime, Platinum, América Express, 1.7 para 1.4. Portanto, segundo a central de atendimento, os cartões Bradesco, América Express, Green, Gold e The Platinum Card, não sofrerão alteração. Ou seja, os pontos desse cartão não mudam. Agora, o que muda foi o que eu falei no início, que pagamento de compras não terão pontos mais nos pagamentos de contas. Se você fizer o pagamento de contas com os cartões América Express, não terão pontos mais no programa de pontos, tá? O restante mantém-se a mesma coisa, pontuação do Amex e o programa de fidelidade Livelo mantém-se também. Então, nada mudou aqui referente a pontos do América Express, Green, Gold e The Platinum Card, mantém. E segundo a central também não fala nada se para os novos, porém aqui na carta fala que para os novos cartões a partir de 15 de abril, né? Não terão a pontuação, mas não fala que é os cartões América Express, Green, Gold e The Platinum Card. Portanto, vamos manter aí que eles, até os novos, terão essa pontuação, tá certo? Leandro, o que você acha disso? Eu acho que se não tirar realmente a pontuação dos cartões, 1.3, como vocês viram a central confirmando, 1.3 no Green, 1.5 no Gold e 2.2 no The Platinum Card. Então, mantém-se o que é atual, o que vai mudar é apenas o pagamento de contas, o resto não afeta em nada os cartões. Agora, se houver mudanças para esses cartões, que a central não confirma, então não terá nenhuma mudança, que eu acho que duvido alguém fazer pagamento de contas com esses cartões de alta renda do América Express, eu mesmo nunca fiz, né? Então, era isso que eu quis trazer para vocês, essa novidade aí que está na mídia, bombando aí, tá bom? Vamos para os abraços, então? Um abraço para o Vitor Rodrigues, um grande abraço. Grande André aí de Campinas, um grande abraço para você também. Para o Marcão do Rio de Janeiro, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.